Olha lá, primeiro pênalti para a Croácia, bateu! Alisson! Olha o primeiro pênalti do Brasil com o Rodrigo, para a bola! Gol! Segundo pênalti para a Croácia, para a batida! Alisson! Olha lá, terceiro pênalti para o Brasil, bateu! Gol! Olha lá, último pênalti, se a Croácia errar, acabou! Bateu! Alisson! Agora o Brasil está na semifinal contra a Argentina!